no WhatsApp eu sempre disponibilizo um dia antes do o PowerPoint, né? eu disponibilizei os slides, também algumas legislações que eu vou trabalhar hoje se tiver alguma complementar, todo dia um dia antes eu vou disponibilizar tá? Eu tô vendo que algumas pessoas aqui, tem uma pessoa que colocou que não está no WhatsApp, quem não estiver no grupo, coloca o contato aqui, que a gente adiciona eu recebi três eu recebi três arquivos é isso? Oi pessoal, eu vou enviar o link do chat do grupo, do WhatsApp, aqui no chat do Teams Josi desculpa interromper rapidinho eu tentei escrever no chat mas eu tô dizendo que eu não sou participante, então eu não sei porque eu não consegui escrever, eu me escrevi eu recebi até no e-mail, né? o link tem o pessoal aqui do Brás que tá na fila de espera aguardando pra ser aceito o Tales, o Ezra tem algumas pessoas eu acho que eles mandaram mas não foram aceitos pra entrar na sala tá? tô falando porque eu não tô conseguindo escrever eu tô admitindo aqui várias pessoas todos os que clicaram eu admiti aqui pede eles pra saírem e voltar de novo Patrícia o Luiz, coitado continua sem ouvir a gente o Luiz tenta entrar pelo celular fica nos dois você fica vendo no computador e talvez escutando no celular então, todas as dúvidas retiradas gente, podemos ir? podemos sim tô lembrando aqui que a Luiz você vai colocar aqui o link do grupo do WhatsApp é só vocês clicarem pra fazerem parte do grupo tá bom? Oi, Cristina já passaram seis slides era isso mesmo? É, eu tô voltando aqui enquanto eu tô falando eles tão só passando tão numa rapidez aqui vou voltar ok ok então, gente nós vamos aqui de modo geral abordar todas as fontes e opções de recursos que tem disponível pras instituições do terceiro setor né? como que a gente faz para buscar cada uma delas quais que são as melhores para a gente qual que seria o perfil ideal as responsabilidades e as obrigações que a gente passa a ter a partir do momento que a gente capta o recurso e como a ferramenta principal de captação de recursos de terceiros são os projetos a gente vai falar também de elaboração de projetos a gente vai aprender a elaborar um projeto um projeto base para a gente poder já sair do curso com uma ferramenta praticamente pronta para a gente participar de editais ou para buscar os recursos da melhor maneira possível e por fim prestar contas né gente porque esse é o fluxo completo né? é eu não sei porque a apresentação parou né gente? ela parou? parou pensei que tivesse sido só para mim então peraí então o fluxo completo qual que é? primeiro a gente saber como buscar né? quais são as fontes e o que que é ideal para a gente aí ter os projetos de acordo com o que a gente precisa e a gente depois captar o recurso e por fim a gente fazer a prestação de contas então vamos lá começando com as opções de recursos então gente eu gosto de começar todos os cursos explicando primeiro quem nós somos né? porque eu entendo que a gente tem um grande dificultador aí não só de nós para o nosso mercado mas do mercado para nós que é quem somos nós né? porque fala instituição sem fins lucrativos terceiro setor OSC ONG OSCIP e assim vai então só para esclarecer é só tem duas formas jurídicas de uma instituição sem fins lucrativos possuir e ser ou nós somos uma associação ou nós somos uma fundação não tem jeito de ser outra coisa então a única coisa que nós temos certeza absoluta que nós somos é ou uma associação ou uma fundação o restante são nomenclaturas aí que foram surgindo mas na verdade para retratar ou uma associação ou uma fundação então quando eu falo que eu sou uma OSC que é uma organização da sociedade civil eu sou uma associação juridicamente e posso também ser chamada de organização da sociedade civil porque todas as associações de uma certa forma são representantes da sociedade que se unem quando eu falo também que eu sou uma uma instituição sem fins lucrativos tem alguém com o microfone aberto o Virgínia eu te vi aí agora você não se apresentou aqui para as pessoas você vigia os microfones abertos aí para mim se abrir algum você fecha por favor e o chat também por gentileza então gente é instituição sem fins lucrativos também não é uma classificação jurídica não é uma forma eu vou ser uma associação ou uma fundação e uma das minhas características é ser uma instituição sem fins lucrativos ok então se a gente quer falar de nós nós somos associações ou fundações e aí surge às vezes uma confusão aí no no mercado relacionada ao que associações as pessoas acham que são só aquelas de associações de bairro né ou com uma uma causa específica mas no final não todas nós somos tá então a partir de agora quando eu falar de associação estou falando de qualquer um de nós e fundação também qual que é a diferença de uma associação para uma fundação apenas a riqueza da associação ou da fundação eu sou uma associação quando eu um grupo de pessoas se une passa a prestar um serviço para a sociedade e chega a conclusão que ela precisa se tornar uma pessoa jurídica para ela poder executar melhor esse trabalho e registrar tudo o que ela faz enfim para ela poder crescer da forma correta então o que que acontece esse grupo de pessoas toma as providências cabíveis e cria uma pessoa jurídica sem fins lucrativos a partir desse grupo de pessoas que se uniu para prestar esse serviço aí para a sociedade a fundação vai ter o mesmo processo a diferença é que não vai ser um grupo de pessoas que se une para executar o trabalho virar essa pessoa jurídica mas um recurso então um patrimônio um recurso vai ser direcionado para executar uma determinada atividade para a sociedade então esse recurso quando se transforma numa pessoa jurídica ele tem a natureza de fundação tá porque ele é formado de fundos então essas são as duas formas tem alguma fundação aqui gente para eu poder diversificar os exemplos só primos pobres temos aqui então beleza ninguém respondeu no chat também então vamos lá perdoe é que eu só consegui entrar agora pelo celular que bom já estava nervosa para você pelo computador não estou conseguindo ouvir então eu estou ouvindo pelo celular e vendo pelo computador beleza Cristina você poderia repetir a última pergunta que você fez se tem alguma fundação aqui entre os participantes alguém que participa de uma fundação ah ok obrigado bom dia temos a fundação Brasil Cidadão aqui de Capuí a fundação o que? fundação Brasil Cidadão fundação Brasil Cidadão e a fundação Brasil Cidadão faz o que? como que você chama? meu nome é Thaís a fundação ela trabalha em projetos socioambientais que vai desde crianças e adolescentes mas também outros projetos na área ambiental e social entendi muito bem e esse recurso da fundação foi direcionado por uma empresa por uma pessoa física da onde que ele surgiu? nós captamos recursos de várias fontes né desde empresas a editais a outros editais como Petrobras Socioambiental Leirone você capta agora né mas pra você ter sido criada como fundação alguém destinou uma empresa destinou um conjunto de recursos que aí virou uma fundação às vezes você não sabe a fundação ela foi criada por um grupo de empresários né na cidade de Fortaleza ah tá então é isso aí vocês viram né gente então pode ser um grupo de pessoas que direciona o recurso e não é só as próprias pessoas pra pra executarem o trabalho ok e aí a outra nomenclatura que surgiu aqui de forma mais forte com o marco regulatório do terceiro setor que é a OSC Organização da Sociedade Civil essa leizinha que tá aí ó 13.204 é o famoso marco regulatório tá quem quiser se interar depois é só procurar aí na internet vocês vão localizar o que que acontece a a legislação trouxe essa classificação pra organização da sociedade civil pra ficar claro na legislação e principalmente na própria lei a nomenclatura quando ela usa a OSC eu estou falando de entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre seus sócios associados conselheiros ou qualquer pessoa que seja qualquer resultado sobre excedente operacional bruto ou líquido dividendos isenções de qualquer natureza ou qualquer parcela do seu patrimônio isso na verdade gente é redundante porque ser uma entidade sem fins lucrativos significa que eu não posso distribuir absolutamente nada entre ninguém o que quer dizer isso? que eu tenho que aplicar todos os recursos que eu tiver integralmente no meu objetivo social isso é ser sem fins lucrativos o Jarbas está com a mão levantada Jarbas pode perguntar você está sem som dá uma abridinha no som aí ok Cristina eu não estou vendo a apresentação está sendo simultânea estou vendo você está todo mundo vendo gente estou vendo aqui estamos vendo o Jarbas pode ser a configuração aí da sua tela vai lá na página embaixo pode ter mudado alguma coisa tem alguém com o microfone aberto gente ok baixa a mão deu certo Ana Cristina Oi ainda não meu nome Elaine eu sou de Lavras eu estou com dificuldade de acompanhar os slides porque o que eu estou vendo que é fonte de recursos direta e eu estou no meu celular eu não estou vendo e eu faço as minhas anotações aí você poderia voltar o slide por favor eu estou no que eu estou falando aqui de fonte de recurso é porque no antigo estava escrito OSCIPES estava falando sobre o anterior eu estou meio perdida nos slides aqui me desculpa mas você está enxergando na tela ou você está querendo achar o slide que está com você é porque eu me perdi agora um pouquinho sabe eu estava eu estava falando você estava falando sobre a diferença entre associações e patrimônio e agora você está falando sobre fontes de recursos diretas será que por favor agora eu estou falando de o que é organização da sociedade civil eu estou no slide 14 o slide que está aparecendo aqui não é o que você está falando não ele está aparecendo fonte de recurso direta mesmo então peraí gente deixa eu ver o que está acontecendo aqui o Teams tem esse problema peraí deixa eu tirar a carinha de vocês daqui para ver se eu consigo ver o que eu estou eu vou despartilhar e partilhar de novo tá eu vou nomear alguém aí para virar um vigia para mim do 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 material quem que pode ser Edilson que já é de casa Edilson quem entrou no grupo eu já disponibilizei novamente o material você me fala peraí que eu estou carregando de novo tá gente apareceu aí para mim está o que somos qual a nossa natureza jurídica não mas eu já despartilhei não para mim ficou ponte de recurso direta então peraí gente ponte de recurso direta deixa eu sair de tudo aqui infelizmente ainda não estou vendo o seu Jarbas vai lá embaixo ou Virginia depois tenta ligar para o seu Jarbas aí que ele não deve estar ok apareceu agora é só o senhor ir lá no exibição que às vezes é a forma de exibição aí que não está interessante que não está boa obrigado gente que eu estou recarregando ok Cristina está falando que está com dificuldade de carregar deve ser grande talvez seja por isso não mas já estava carregado não sei o que está acontecendo não sei se já tenho carregado vocês continuam vendo na tela aí agora está a tela inicial do menininho correndo atrás do dinheiro ok está a tela inicial muito bem aqui para mim continua fonte de recursos direta isso pode ser a internet também viu e para mim não tem nenhum gente porque não quis compartilhar peraí agora está fonte de recursos pessoas jurídicas agora saiu fonte de recursos do governo acho que tem alguém dando aula para mim aqui eu não estou sabendo ele está passando os slides alguém de outro planeta gente eu vou dar um F5 aqui será que resolve peraí agora para mim já saiu tudo a projeção é agora eu tirei todo mundo parou de ver eu parei parou parou está mostrando mais não tá agora estou pedindo para substituir tudo tá vou começar do zero pessoal estão me ouvindo aí estamos é cada um participante tem a possibilidade de controlar então se que porque tem um botãozinho aí do lado esquerdo que tem a opção de controlar por exemplo está aqui aberto no slide 1 agora então se eu quiser passar daqui eu estou conseguindo passar vou passar passei para o próximo é porque eu deixei aberto é isso mesmo eu sempre deixo aberto porque se você quiser voltar numa coisa que eu já falei gente então isso que o Paulo está falando eu deixei aberto para isso às vezes eu estou no slide mas vocês querem voltar no anterior aí na tela só para você vocês conseguem fazer isso tá ok mas agora eu vou lá é caso você queira eu fico te acompanhando aí caso o slide não mude ou mude antecipadamente eu posso voltar para a mesma tela que você está falando ah ótimo se você quiser fazer isso para mim Paulo você será meu parceiro aqui hoje fechado parceria aqui então gente agora eu vou colocar no que eu estava organização da sociedade civil tá apareceu tudo certo aí qual é o slide Cristina ele é o slide 4 então o que eu estava falando é que a organização da sociedade civil é um conceito que foi trazido juridicamente pelo marco regulatório que é essa lei aqui 13.204 que trata das parcerias entre os órgãos públicos e as entidades sem fins lucrativos e que para efeito dessa legislação é considerado organização da sociedade civil uma entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados conselheiros direitores ou qualquer pessoa absolutamente nada daquilo que ele tenha de receita seja resultado seja excedente seja dividendos absolutamente nada porque para ser uma entidade sem fins lucrativos o que a gente precisa cumprir e fazer é converter absolutamente todas as receitas que a gente tem para o objetivo social da instituição então ficou redundante essa definição de organização da sociedade civil porque o que é ser uma associação é a mesma coisa do que ser uma organização da sociedade civil eu tenho que ser uma instituição sem fins lucrativos e o que é ser uma instituição sem fins lucrativos é uma instituição que não distribui entre ninguém seja associado conselheiro diretor empregado doador qualquer pessoa absolutamente nenhum tipo de receita que ele tenha superávit qualquer coisa e tem que direcionar esse recurso todo para o objeto social da instituição tá então isso é que é ser uma instituição sem fins lucrativos por que que eu estou enfatizando isso gente porque às vezes eu recebo muitas entidades lá na ProBem que acham que ela não pode vender produto que ela não pode ter uma fonte de receita porque ela é sem fins lucrativos mas ser sem fins lucrativos não tem nada a ver com produzir uma própria fonte de receita por parte da entidade tá então pode vender no bazar pode fazer um bingo pode organizar um evento pode prestar serviço que é como a ProBem faz para eu atender as assessorias técnicas que eu presto para as entidades gratuitamente eu faço parcerias com empresas como Aliança por exemplo a Gerdau e outras e presto o serviço de dar capacitações e isso é uma fonte de receita para a ProBem sustentar o lado de 100% gratuito dela que são as assessorias técnicas para as instituições certo o que que então a gente não pode fazer por ser uma entidade sem fins lucrativos não pode distribuir nada absolutamente nada então não pode dar nada para o associado dar nada para ninguém e pegar toda receita que tem inclusive dessa venda de produtos ou prestação de serviço e aplicar no objetivo social dúvidas aí gente que esse é o ponto principal em nossa vida então vamos para o próximo agora estou no slide 5 todos comigo que inclusive está em branco acabei de verificar gente que o slide está em branco foi só para a gente fazer um um agrado aqui para vocês então gente olha a quantidade de fontes de recursos que a gente tem não há motivo para a gente ficar desesperado ou triste neste mundo por causa de falta de recursos então vamos começar com os privados para a gente distrair alegremente aqui então a gente tem telemarketing telemarketing na verdade é a forma que a gente busca o recurso privado porque se a gente fosse classificar aqui o telemarketing de forma clara a gente estaria falando de doações de pessoas físicas e jurídicas que são os doadores que o telemarketing busca mas eles buscam esses doadores por meio dessa ferramenta que é o telefone depois disso tem alguém com o microfone aberto então depois disso a gente tem os editais privados gente no Prozas hoje que é uma plataforma que concentra só editais privados eu não vou saber hoje porque eu entrei ontem mas na hora que eu entrar aqui no curso para mostrar para vocês tem 324 editais abertos no Prozas no passado quando eu iniciei a ProBem eu tinha que ficar procurando na internet em 500 mil lugares quem é que estava com o edital privado aberto ou no próprio site das empresas privadas para saber se eles tinham alguma forma de direcionar recursos para projetos sociais então tentava achá-la na área de responsabilidade social aí veio o Prozas há uns 8 anos atrás e facilitou a nossa vida então anotem aí por favor prosas.com.br porque não dá para ser uma entidade sem conhecer o Prozas sem ter o cadastro no Prozas o que é o Prozas uma plataforma que concentra todos os editais públicos e privados que a gente tem disponível hoje eu vou falar para vocês que não são todos porque tem empresa que ainda não utiliza o Prozas para selecionar projetos e tem órgãos públicos que também não mas o que tem lá é suficiente para nós todos e sobra ok então os editais privados aí a gente tem aqueles financiamentos coletivos que são aqueles fundos que são abertos que o pessoal gosta de chamar de vaquinha mas que tem vaquinha também para o terceiro setor que é o crowdfunding que quer dizer fundos coletivos crowdfunding eu não gosto muito dessa ferramenta não porque no final você fica numa disputa meio fechada com outros projetos num site mas existe essa possibilidade também ok aí nós temos os grandes doadores né que é uma coisa rara esse aí a gente pode tirar da nossa listinha porque eu ainda não consegui encontrar o como é que chama o Bill Gates né que é o já ia falar Bill Clinton o Bill Gates da Microsoft que é um grande doador essas pessoas eu ainda não tive a oportunidade de bater na porta e falar né Cristina quanto você precisa para ProBem funcionar o resto da vida então mas vai né que um de vocês tenha aí essa essa relação depois nós temos gente a doação direta de pessoas jurídicas internacionais a gente tem um monte de edital internacional inclusive o Prozas também traz editais internacionais para dentro da plataforma então não é tão fácil de captar não por quê o inglês é o menos difícil porque a gente pode pedir uma pessoa para traduzir o projeto né uma pessoa que entenda um pouquinho de social mas porque às vezes a gente não tem um conhecimento profundo do 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 que que eles imaginam né financiar de como que a forma deles verem os atendimentos e etc mas existe essa opção também e a gente tem a doação direta da pessoa jurídica nacional quando a gente fala doação direta gente peguei o recurso e entreguei para a entidade certo indireta eu peguei o recurso eu sou o Bill Gates peguei o recurso depositei em algum lugar e aí a entidade vai acessar esse recurso por meio desse outro lugar ok eu tô esclarecendo aqui porque eu vou falar muito vou usar muito essa separação entre doação direta e doação indireta e aí a gente chega nas fontes públicas né que são as emendas parlamentares que é a única forma de acessar recurso público sem passar por um edital de chamamento público né a legislação trouxe essa brechinha aí para a emenda parlamentar então sejam os deputados federais ou estaduais eles podem repassar o recurso sem a gente passar por um edital de seleção os termos de fomento e de colaboração que aí são os termos de parceria com órgãos públicos e que aí tem obrigatoriamente que passar pelo edital com exceção da emenda parlamentar que eu falei o termo de fomento e de colaboração gente só para situá-los é a ferramenta jurídica para transferência de recursos entre um órgão público e um órgão privado numa instituição sem fins lucrativos tá porque até o marco regulatório em 2014 não existia nenhuma política nenhum procedimento e nenhuma ferramenta jurídica específica para essa transação aquilo que era utilizado que era o convênio o convênio é uma ferramenta jurídica para transferência de recursos entre o órgão público e o órgão público e a gente acabava utilizando o convênio porque não tinha outra ferramenta jurídica aí veio o marco regulatório para trazer uma específica para nós e para eliminar uma série de burocracias e dificuldades que a gente tinha para receber recurso público porque a gente tinha que se submeter ao convênio e consequentemente a lei de licitações que é 8666 então o marco regulatório veio para facilitar a nossa vida nesse sentido porque agora a gente tem uma relação específica com o órgão público com regras específicas e menos menos burocráticas e menos radicais porque a gente não precisa cumprir a lei de licitação a gente a Fernanda quer falar pode falar Fernanda o gente não precisa pedir para falar não para levantar a mãozinha tá pode me interromper tá bom então então sobre essa doação direta como que a gente acessa essas pessoas e sobre emenda parlamentar como que a gente acessa essas pessoas se a gente tem que escrever um projeto que forma de como que seria essa essa forma eu vou falar gente especificamente de cada uma mas só para não te deixar nos cenas do próximo capítulo Fernanda é ter projeto gente é condição sine qua non para qualquer fonte de recurso mas para além da fonte de recurso a gente precisa ter escrito aquilo que a gente quer fazer quanto que vai custar em quanto tempo quais são as ações então é impossível a gente existir de forma técnica né e vamos dizer profissional e com qualidade se a gente não tiver no papel aquilo que a gente pretende fazer qual que vai ser o documento que eu vou ter internamente para fazer isso ou a gente pode ter um plano de ação né do ano seguinte que vai abordar aí o que que eu pretendo fazer no ano seguinte obviamente eu vou preencher ele no ano anterior né na ProBem nas assessorias a gente implanta a elaboração do plano de ação e aprovação dele até o dia 30 de novembro porque quando a gente inicia o ano a gente já está com ele aprovado e já sabe o que faremos quanto que vai custar que nós não vamos passar aperto nenhum e etc eu posso disponibilizar depois o modelo de plano de ação que eu utilizo depois eu vou dar o site da ProBem aqui vocês conseguem pegar tudo lá tá e além do plano de ação que é uma coisa mais de curto prazo que eu vou fazer no ano que vem e que vai englobar meu conjunto todo é eu tenho o projeto né ele pode ser um projeto específico de uma coisa que eu quero realizar num período de um ano ele pode ser de dois anos de três anos ou eu chamo aqui de projeto base que é aquilo que eu quero realizar o resto da minha vida dentro do que eu faço de principal e aí quando eu preciso buscar um recurso uma captação como eu já tenho escrito um escopo básico eu só adapto esse escopo aquilo que o meu financiador está exigindo tá então de qualquer forma Fernanda é isso tem que estar no papel e dependendo da forma de captar a grande maioria tem que ter um projeto escrito lá com informações básicas que vai ser o modelinho de projeto que eu vou dar pra vocês na parte de elaboração de projetos tá então gente as leis de incentivo que são outra forma de captação de recurso público por que que tá no público aqui a lei de incentivo quem é que me responde essa pergunta pelo amor de Deus respondam qualquer coisa estou querendo interagir com vocês que eu estou aqui falando para um computador só vendo carinhas e azulejos é porque esse incentivo é um incentivo fiscal né a empresa as empresas colocam o dinheiro no fundo e com isso tem restituição de imposto de renda né na verdade ele é público Fernanda porque esse dinheiro não é da empresa se ela deve esse dinheiro seja empresa ou pessoa física aquele não é um dinheiro de imposto que ela tem que pagar então de quem que é o dinheiro do imposto é do governo certo quem é que tá então dando esse dinheiro pra gente o governo que tá deixando de receber da pessoa física e da empresa e tá repassando pra nós eu não gosto de ser injusta com o governo por isso que eu gosto de sempre enfatizar porque às vezes a gente acha que quem está nos financiando é a empresa claro que a gente teve a contribuição dela em escolher em vez de dar pro leão deu pra gente mas o dinheiro não é dela o dinheiro é do governo federal que tá abrindo essa essa exceção aí e concedendo pra gente pra nos ajudar nas nossas atividades já que a gente o ajuda também naquilo que ele não consegue fazer ele faz essa troca certo muito bem e a geração de renda né gente a gente pode ter aluguel de imóveis eu atendo duas instituições que uma das fontes de receita delas é aluguel de imóveis eles tem vários imóveis ao longo do tempo adquiriram ou receberam em doação de pessoas e aí a locação né o valor da locação é a renda que eles têm pra poder sustentar os atendimentos e serviços que eles fazem a mesma coisa os eventos né gente a gente faz eventos normalmente né é pra arrecadar recursos tem o evento que a gente faz também pra divulgar as instituições ou pra simplesmente comemorar alguma coisa mas existe aquele foco de eventos em captar recursos né que também entra dentro da geração de renda própria aí aí a gente tem as vendas de serviços que seria a prestação de serviços que foi o exemplo que eu dei aqui da Proben nas capacitações a venda de produtos tem muita entidade que vende produto e na hora que eu pergunto ela fala que não mas se ela tem um bazar ela tá vendendo produto não tá gente é uma venda de produto recebindo a ação fui lá e coloquei pra vender como a maioria das entidades tem bazar a maioria vende produtos e a gente tem aqueles marketings da causa que aí a gente entra já numa seara mais específica de uma campanha específica das instituições né tentando vender a causa da instituição então ela faz um marketing mais direto junto às empresas que tenham alguma coisa relacionada a esta causa ou que prejudicam a área que essa causa defende e aí vocês fazem a empresa faz essa troca financeira a gente vende o marketing pra ela né pra gente poder ajudá-la a dar uma equilibrada aí nessa situação então nós vimos aqui que pobreza jamais né esse foi o ponto principal dessa capacitação ninguém mais pobre aqui todos ricos Ana a Rúbia pôs no chat essa pergunta eu posso captar por emenda e também fazer eventos você pode fazer tudo Núbia na verdade nós vamos sair daqui com o objetivo de ter tudo tá uma coisa não tem nada a ver com a outra tudo pode tudo aqui é permitido nada é proibido tá então gente traduzindo aquelas fontes de receita que pareceram muitas eu dei uma reduzidinha nelas aqui ó que vai ser o nosso foco daqui pra frente então de onde é que vem o dinheiro aí eu dividi em sete itens que a gente precisa ter para casa número um gente eu vou anotar aqui que eu costumo dar vários para casas nas capacitações esse é o número um na verdade ele é o número dois que eu quero que vocês também baixem a lei e o marco regulatório de número um então para casa número dois ter todas essas fontes de receita deixa eu ver se vai ter todas pelo menos cinco dessas fontes de receita cinco dessas fontes de receita até o final de dois mil e vinte e três quem aí já capta por essas fontes todas pelo menos três diferentes uma só levanta o dedinho uma pelo amor de Deus todo mundo tem que levantar esse dedo o pessoal está levantando a mão mas não está falando o Paulo o Sandro pode falar eles estão levantando porque eles têm mais de uma né estão respondendo o que eu falei aí entendi não a gente capta a gente capta uma só a gente ainda faz só captação face to face aí bazar essas coisas e contribuição de associado né Sandro e contribuição de associado exatamente isso então o Sandro lá na eu aqui o Sandro lá na instituição dele tem duas fontes a contribuição de associados e a geração de renda lá nos eventos já tem eventos né Sandro um ou outro para arrecadar recursos quem mais está com a mãozinha levantada eu já fiz com emendas parlamentares já fiz com termos de fomento e já fiz com lei de incentivo aqui no Rio Grande do Norte você já fez ou vocês continuam fazendo a gente continuou fazendo porque como os editais ainda estão fechados a gente concluiu um projeto agora carnaval aí nós estamos na prestação de contas e já estamos dando continuidade para os próximos ótimo você já está com para casa quase pronto só falta mais duas ok esperar dar tudo certo gente a principal fonte de receita de uma associação dentre essas que eu pus aqui qual é? qual tem que ser obrigatoriamente a principal fonte de receita? lei de incentivo contribuição de associados contribuição de associados muito bem agora Cristina agora depende muito também de onde de onde a associação está inserida muitas vezes ela está inserida em polos industriais aí fica mais fácil de captar esses recursos junto às empresas né mas a contribuição de associado realmente é principal porque ela é perene não é isso? exatamente além de ser perene ela vamos pensar gente eu juntei um grupo de pessoas igual o Sandro lá com o grupo de amigos dele criou a instituição Ave Cristo e está está no processo de conseguir um local para poder começar a atender crianças e etc e tal eles já estão sentindo na pele que na hora que a gente cria a instituição uma das coisas que a gente começa a precisar é de dinheiro né gente começou para poder registrar o estatuto né para a gente existir tem que registrar a ata de constituição e o estatuto aí já precisa lá de pelo menos uns mil reais aí depois você precisa para fazer isso você precisa para fazer aquilo e assim vai se eu sou um grupo de pessoas que me junto igual a ProBem lá em 2009 o Sandro agora e resolvo prestar um serviço para a sociedade como é que eu posso tentar buscar recursos de pessoa física de empresa de emenda parlamentar do governo seja de onde for se eu não tenho a contribuição daqueles que montaram a instituição e que acreditam nela perfeito pensa bem como é que eu bato na porta da aliança energia a ProBem chega lá e pede para a Joseane Joseane eu estou aqui com um projeto maravilhoso para você me financiar e a Joseane me pede ah mostra aí para mim quais são suas fontes de receita beleza minha fonte de receita é você a Gerdau e uma parceria que eu tenho com o fundo da Criança de Belo Horizonte mas não tem contribuição dos associados quem são esses associados quem está tomando conta dessa empresa que você está pedindo dinheiro para mim para eu financiar então gente que seja simbólico o valor mas a contribuição de associado precisa existir né quando eu falo simbólico é porque eu tenho associado lá na ProBem que doa 50 e eu tenho associado que doa 6 mil que doa mil estou falando por mês então tem o mesmo valor para mim a doação de 50 e a doação de mil para a pessoa que doa para mim ela doa mais dentro das condições dela que doa 50 do que o que me doa mil porque as condições financeiras dos dois eu conheço mas tem lá x pessoas né que acreditam na causa da ProBem que ajudaram a fundá-la e que estão contribuindo financeiramente tá então esse é o primeiro para a casa em todos os cursos de captação de recursos que eu dou porque eu tenho visto a maioria das instituições sendo financiada exclusivamente por ou recurso de parceria dependendo da área de atuação né ou parceria pública ou parceria privada ou aquela mixariazinha ali na venda de produtos uma coisa ou outra mas que não consegue alavancar então o primeiro lugar que a gente tem que começar a fazer campanha é dentro da casa da gente com os nossos próprios associados né quem não pode dar nada dá 5 10 não interessa e sempre buscar mais associados porque quanto mais associados a gente tiver mais fortalecida a instituição está ela não vai ter problema de sucessão na diretoria porque é outro parto que a gente vive a entidade tem 10 associados aí chegou na época da eleição precisa de 7 pessoas para a diretoria e só tem 10 associados o que que acontece a diretoria é sempre a mesma só vai trocando né então a gente tem que pensar nesse número 1 aí tá o objetivo foi a reflexão sobre a número 1 Marcos pode perguntar quero fazer uma pergunta também depois se puder ó o Marcos fez no chat aqui qual o grau de parentesco que a lei permite que faça parte como representantes de uma ou para a abertura de uma associação a lei não define absolutamente nada com relação a isso se tiver alguma definição você tem que olhar no estatuto da entidade porque pode ser que a entidade tenha querido colocar isso no estatuto mas legalmente não a única restrição de parentes que tem é no caso de captação de recurso público para fazer parceria que aí tem algumas regrinhas específicas mas por exemplo hoje na ProBem quem é o presidente meu marido quem é a diretora financeira eu quem está no conselho fiscal meu pai porque a ProBem tem esse que nosso né da gente ter juntado para poder prestar esse serviço então não tem como tirar essas pessoas tá a gente tem que pensar só às vezes um pouco no conflito de interesse de quem que fiscaliza quem para não ficar uma coisa questionável mas é só isso mas não tem restrição pode perguntar Carolina Bom dia todos e todas eu sou a Carolina eu sou captadora de recursos no Instituto Terra e a minha dúvida esse ponto da contribuição de associados no nosso caso é o que causa mais dificuldade porque as pessoas pensam que já contribuem com a sua isso então acaba e muitas vezes Ana algumas pessoas nos perguntam qual contrapartida que eu vou ter não conseguem fazer a doação né se associarem para apoiar então acaba sendo às vezes um desafio mas era nem essa minha pergunta minha pergunta é para leis de incentivo eu ainda estou começando a estudar um pouco mais sobre leis de incentivo para algumas causas em específico não é para causa ambiental por exemplo eu acho que não existe lei de incentivo ainda na verdade a gente acha que a lei de incentivo é para uma causa específica mas na verdade eu vou mostrar para vocês que não é a gente acha que só financia na lei do esporte a empresa de esporte né e na cultura a empresa de cultura mas na realidade não é vou falar bem disso lá tá vocês podem ficar animadinhos tudo perpassa gente o esse conhecimento o raciocínio e o que a gente põe no projeto a escrita do projeto tem que refletir aquilo que a gente quer fazer não adianta eu querer fazer uma coisa que está além da minha cabeça na hora que eu escrevo no projeto não está de acordo com o edital ou com as regras do incentivo aí vai tudo por água abaixo tá então Carolina enfatizando a contribuição de associados que esse é o meu lema né quando a pessoa pergunta pra mim o que eu vou ganhar eu respondo pra ela mais ou menos umas 500 pessoas do terceiro setor capacitadas anualmente falando da PROBEM né como se ela perguntasse pra mim 250 instituições que já estão estruturadas sustentáveis atendendo 14 mil pessoas e você vai fazer isso com 50 reais por mês né essa esse é o que ela vai ganhar né então a gente a gente tem que fazer um esforço pra poder colocar isso na cabeça realmente dos associados gente eu vivo essa realidade sempre nas entidades né o associado acha que ele já tem um trabalho miserável que ele é diretor que ele é presidente que ele já tem que ir lá que ele já tem que fazer isso que ele já tem que fazer aquilo pois é mas não vai ter nada pra fazer se não tiver dinheiro vocês concordam porque sem dinheiro não vão ter nem serviço então não adianta tem que ter aí e quem respondeu aí quando eu perguntei bem falou o seguinte a contribuição de associado igual a doação de pessoa física ela nunca termina junto a gente nunca vai ter um momento que a gente vai ficar sem nada então além dela ser né perene de longo prazo ela tá sempre presente porque quando eu tenho financiamento só de parceria pública ou parceria privada um determinado momento por mais longínqua que seja essa parceria o meu parceiro pode chegar e falar não esse ano não vou mais financiar pro bem e aí não só fiquei sem ele como fiquei com quase tudo porque normalmente o financiamento de um órgão público ou privado é numa dimensão muito maior né que vale a 50 doadores por mês então a gente tem que pensar que querendo ou não é uma base e sustentável que a gente tem mesmo que seja pequenininha nem que seja pra gente manter né o funcionamento da parte organizacional mínima da instituição tá o Marcos quer perguntar de novo tá no chat Marcos Virgínia vai ler pra nós ela é a sua tradutora tá você é o Marcos que tá com a mãozinha levantada isso pode falar Marcos achei que você tava sem som não pessoal bom dia eu sou professor Marcos aqui do Rio Grande do Norte na cidade do Lagoa Nova ainda não tem uma associação formalizada nós estamos engateando ainda e são muitas dúvidas com relação a isso por isso que eu perguntei aí essa essa questão aí no chat eu tenho outra também com relação por exemplo o prestador de serviço daquele na qual está executando aquela atividade dentro daquela associação um projeto aqui que é no ramo de futebol as crianças de 6 a 17 anos na qual eu sou prestador de serviço naquela entidade recebo o valor específico para eu que vou abrir essa associação existe um cargo na qual impede de receber essa quantia pelo trabalho executado na associação ou não deixa eu só tirar minha dúvida nós estamos falando de duas associações diferentes não você já recebe hoje mas não é associação é isso não quando você tiver não então você quer saber se você pode ser da diretoria da associação onde você presta serviço de professor isso então a proibição de remuneração gente é sobre o cargo de diretor ok então se eu sou professor Marcos é professor da associação qual sua carga horária Marcos minha carga horária aqui é quatro horas semanais quatro horas semanais não tem problema nenhum você ser presidente diretor ou seja lá o que for da diretoria voluntário porque a carga horária que você está prestando de professor você vai continuar prestando o que não pode gente já vou ser direta é falar que presta serviço receber por um cargo e na verdade está sendo remunerado para ser diretor né aí nós estamos com nós estamos cometendo um crime que é um ato ilícito mas você ser professor e também acumular um cargo não tem problema nenhum porém tem que ter os cuidados ter o termo de voluntário né assinado direitinho para a atividade de professor e sempre prestar atenção gente na carga horária para não ter conflito o Marcos está quatro horas beleza ele pode gastar outras duas horas tranquilamente ou mais como diretor sem ele correr o risco de alguém falar não você está recebendo como professor mas você está recebendo como diretor porque são cargas horárias que não vão conflitar né a gente tem que ter muito cuidado por exemplo vamos imaginar que eu trabalho 44 horas na ProBem como assessora lá do na parte do do atendimento assessoria técnica e também sou diretora financeira eu fico exposta vocês concordam porque o pessoal pode falar assim ah mas você está trabalhando assessoria mas na verdade você não faz 44 horas você deve estar fazendo 10 e o resto você está gastando como diretor e aí você está sendo remunerada para 44 então a gente tem que ficar muito atento a essa questão porque no nosso setor gente não basta estar correto e ser honesto a gente tem que provar isso sempre infelizmente a gente vê coisa errada aí todo dia queimando o nosso filme né então tem que ter muito cuidado mas não há proibição tá Marcos desde que seja nessas condições e devidamente formalizado obrigado tinha alguém mais com a mãozinha levantada aí não não então tá então gente nosso para casa e o que nós vamos ver no curso vai estar focado nessas formas tá e aí eu vou falar dúvida o Hudson Maia ela levantou pode falar Hudson olá tem uma dúvida é quanto a essa contribuição dos associados certo a gente tem um associado que pede pra gente declarar essa contribuição dele contribuição de associado gente não é direcionamento com incentivo não existe incentivo tá contribuição de associado é doação mesmo ele deu doação né é não existe quando a gente tá falando pra batimento Hudson é o que a gente colocou no item aqui com incentivo fiscal tá vendo que eu pus pessoa física gente é alguém com som aberto é quando eu pus aqui doação de pessoa física e jurídica que eu escrevi doação é doação tirou do bolso e deu quando eu coloquei direcionamento por pessoa física e jurídica é porque é incentivo fiscal tá então a contribuição de associado e doação de pessoa física que a gente tá chamando de doação não tem é recuperação de nada é doou mesmo tranquilo aí nessa doação a instituição solta um recibo né algo assim nesse sentido é o recibo gente ele é obrigatório porque você tem que registrar toda a movimentação financeira né então o que entra você registra por meio do recibo agora a sua pergunta foi boa Eudson porque o que que consta no seu estatuto com relação a contribuição de associados e já vai valer pro Marcos aí que vai fazer o estatuto dele agora como o nosso estatuto ele é um pouco antigo né inclusive tá atualizando ele não trata muito bem desses detalhes mas ele fala assim que é que é permitido doações livres por associados combinado em assembleia Ótimo Então gente o estatuto é o nosso guia né a gente tem que obedecer o que tá ali se ele não tiver de acordo com o que a gente tá querendo fazer ou já tá fazendo tem que fazer igual eu só ir lá e dar uma repaginada nele pra ele se adequar à realidade tá mas o ideal é que o estatuto já preveja né se vai existir uma contribuição obrigatória mínima de associado ou se os associados vão estar livres para contribuir dentro do valor e da forma que eles quiserem o que não pode é não ter nada né porque quando não tem nada a gente fica naquela que não tem certo eu já tenho instituições que tem uma contribuição mínima de associados que anualmente é definida pela diretoria tem outros que deixam livros os associados devem contribuir porém na medida da sua capacidade de acordo com a sua livre escolha tá então eu sempre falo que essa decisão é difícil viu Marcos porque já é difícil arrumar associados se você cobra 50 centavos já dificultou mais né por outro lado a entidade precisa de recursos para ela engatilhar ainda mais no seu caso que você está começando e para o resto da vida precisa de uma base de recursos porque a gente não vai ter nenhuma fonte dessas de recursos que vai pagar para a gente o estatuto quando precisa mudar o registro para a ata de eleição da assembleia o IPTU do espaço que a gente funciona então tem um conjunto de despesas que são que existem só pelo fato da organização existir que tem que ser bancado com contribuição de associado não tem outro jeito né porque não tem nenhuma outra fonte de receita que vai cobrir a não ser essas que a gente chama de próprias que é venda de produtos basares etc mas que não é uma coisa que a gente faz todo dia né então tem que pensar bem na hora de colocar no estatuto se coloco mínimo se não coloco mínimo se deixa livre enfim agora uma coisa também que eu vejo gente é que a gente não faz força para buscar essa contribuição parece que a gente tem vergonha de chegar para o associado eu não sou essa pessoa porque eu sou aquela que encontrou na rua com qualquer pessoa que eu não vejo há muito tempo o que eu vi ontem se não é doadora da ProBem eu vou repetir meu discurso até o dia que eu alcançar meu objetivo a pessoa está até atravessando a rua para não me encontrar que vai falar e lá vem ela de novo com aquela historinha de doação mas eu passo isso sempre a gente não pode ter vergonha a gente tem que ter eu falo sempre a gente tem que ter vergonha de matar e de roubar né mas de pedir para uma causa né que é tão importante a gente não tem que ter vergonha né às vezes a gente vê uma pessoa que gasta num café 10 reais mas que não dou 10 reais por mês para associação não é então a gente tem que tem que fazer a nossa parte né sempre está convidando as pessoas para se tornarem associados e aí eu uso uma setinha muito interessante que depois vocês podem baixar lá no site da ProBem ô Virginia põe o link aí no chat para mim do site da ProBem mas põe o link já para aquela página lá de material para download por favor lá gente vocês vão achar um milhão de coisas interessantes tem planilha de orçamento tem relatório de atividades tem plano de ação tem modelo de ficha de doador modelo de ficha de associado e que que eu faço na minha ficha e das entidades que eu atendo na ficha de associado porque o associado tem que formalizar que ele quer ser associado não pode ser só de boca eu não posso obrigar ele a ser associado só porque eu quero ou só porque ele está morando no bairro da minha associação eu não posso eu tenho que ter formalizado a autorização dele então na fichinha de autorização o que que eu costumo colocar os dados que eu preciso no cabeçalho ficha de cadastro associado embaixo eu pergunto assim contribui financeiramente para a associação sim ou não se sim quanto qual peridiosidade se é uma ficha nova que eu estou pondo eu só mudo o verbo você irá contribuir ou auxiliar financeiramente a entidade porque a pessoa fica com menos fica com mais vergonha de colocar um não tá então a fichinha costuma funcionar bem vocês baixam lá a fichinha por que que tem que o associado você poderia disponibilizar o modelo o modelozinho jogar o modelozinho ele tá lá no site a Virginia vai pôr o link aí no site é só você entrar lá e baixar já tá no chat o link de condão tá vocês podem viajar lá à vontade que tem um monte de coisa bacana para as entidades aí gente por que que o associado tem que assinar uma ficha eu não posso obrigar ele a ser associado quem me responde ele tá assumindo algum compromisso quando ele é associado ele tá assumindo um compromisso não tá primeiro compromisso que ele tá assumindo é de cumprir o estatuto certo então o que que a gente deve fazer com os associados preencher a fichinha e mandar pra ele um estatuto né preferencialmente por e-mail e pdf pra não ter que gastar dinheiro pra imprimir mas tem gente que ainda resiste um pouco então é bom criar um pequenininho impresso então ser associado gente significa que eu vou participar da gestão daquela instituição né eu não preciso participar da gestão só sendo diretor conselheiro fiscal eu vou participar na hora que eu estou na assembleia que eu vou votar né e decidir tudo aquilo que aquela associação vai fazer de onde que o dinheiro vai vir eu tenho responsabilidade quando eu aprovo as contas né a prestação de contas da associação então ser associado significa que eu estou fazendo parte eu brinco que eu sempre faço equivalência né pras empresas que eu sou acionista daquela instituição tá eu virei acionista e como acionista eu é que vou aprovar lá as principais decisões de gestão e o meu o meu investimento aí pra Carolina quanto é que eu estou ganhando como como acionista eu estou ganhando tudo de bom que a gente vai fazer naquela instituição pela sociedade né que não tem preço igual o Mastercard esse não tem então é então gente eu não posso pegar eu já vi muita entidade que é de educação e que transforma automaticamente os pais das crianças que estão inscritas lá né que estão matriculadas em associados não pode a gente tem que pedir né tem que informar pra ele que ele que ele tem o direito de ser associado pra ser associado ele vai passar tem que cumprir o estatuto participar das assembleias né contribuir né preferencialmente se for obrigatório no estatuto obrigatório ou se não também tem que contribuir ô Ana seu microfone tá no mudo tá desligado continua gente desligou até que hora que vocês me viram me ouviram vou falar então tudo de novo tem muita entidade foi agora no finalzinho foi rápido foi rápido é então tem entidade de educação que obriga o pai da criança que tá matriculada né principalmente quando entidades sem fins lucrativos ele já automaticamente se transforma em associado às vezes eu vou atender a entidade e falo quantos associados você tem aí eu tenho mil e duzentos trezentos e oitenta associados nossa mas você tem muito associado que bom é o pai das crianças todos são associados eu falei mas você falou para eles que eles são associados eles quiseram ser associados assinar um documento falando que eles são porque se isso não aconteceu gente não tem legitimidade tá por mais que eu faça parte daquele grupo que a associação defende daquela causa isso não me torna automaticamente associado tá eu tenho que fazer essa opção em função dessa responsabilidade e é isso que diferencia a contribuição de associado da doação de pessoa física eu tô falando isso tudo para falar para vocês exatamente o que é a diferença se eu tô assumindo a responsabilidade de participar da gestão de ajudar aquela instituição mais do que só financeiramente eu sou eu tô contribuindo como associado eu sou um associado eu quis ser um associado para eu dar muito mais do que só meu dinheiro se eu não quero assumir esse grau de responsabilidade eu ainda tenho a opção de contribuir financeiramente como um doador pessoa física ou pessoa jurídica né então sempre que a gente vai buscar um doador ou não tem a oportunidade de oferecer para ele ser associado né aí ele vai escolher você quer participar das assembleias ajudar a gente a pensar o futuro da entidade né contribuir nessa parte também ou você quer simplesmente ajudar financeiramente a gente executar a nossa missão e a nossa causa essa é a diferença tá e aí onde é que eu vou diferenciar isso para isso ficar registrado e na hora que eu for lá na Josiane pedir um recurso e ela me pedir meu balancete eu poder mostrar para ela que eu tenho contribuição de associado e não ser só de boca no recibo viu Hudson que a gente vai emitir se eu sou associada e dou o recibo vai vir contribuição de associado se eu sou só um doador pessoa física e não sou associado o recibo vai vir doação de pessoa física ou jurídica ok aí na hora que o contador contabilizar ele vai ter essas duas contas quanto que foi de contribuição de associado quanto que foi de doação de pessoa física e se vocês quiserem separar na contabilidade doação de pessoa física de pessoa jurídica lembrando que pessoa jurídica não pode ser associado tá então agora eu vou falar gente vou só passar esses aqui rapidinho para eu entrar na contribuição de associado propriamente dito eu vou falar de cada um as parcerias então públicas as privadas a geração de renda e o que eu estou chamando de investimentos que são aquelas outras fontes né o meu desejo por exemplo na ProBem gente é comprar um lote num lugar bem movimentado transformar em estacionamento e ter a sustentabilidade da ProBem garantida com a renda do estacionamento eu já tenho até eu descobri aqui gente é o meu mouse que a hora que eu esbarro nele ele tira o som então a ProBem teria mais dois sócios para comprar o lote que é caro e aí nós teríamos 33,33% né do rendimento do estacionamento que seria uma fonte de receita para a gente para a gente poder ter sustentabilidade e aumentar os atendimentos e etc e tal meu sonho ainda não se concretizou mas se concretizará eu tira uma dúvida pois não Luiz você falou ali atrás que pessoa jurídica não pode ser associado é nesse caso isso aí é porque associação é um conjunto de pessoas físicas que se transformam numa pessoa jurídica então não tem um embasamento legal para ela ser associada é só para mim tirar minha dúvida aqui porque é o seguinte é eu a nossa associação ela é de músicos né a gente desenvolve trabalho na área musical e eu no caso eu sou MEI porque eu também sou funcionário público da rede municipal de ensino aqui é de baixo comandu aí nesse caso eu sou associado da associação Lira Guanduense aqui de baixo comandu então no caso mas você não é associado da associação pessoa jurídica você é associado Luiz o Luiz também tem uma pessoa jurídica tudo bem é só para mim tirar tirar essa dúvida aí tranquilo tanto é que na hora que você vai preencher sua ficha você põe seu CPF né você não põe CNPJ beleza só tirar dúvida valeu gente então eu vou pular agora do slide 7 porque teve um desordenamento aqui eu acho que foi naquela hora que eu fiquei abrindo que eu não sei se para vocês no material que eu pus está certo ou não eu vou para o slide que tem uns bonequinhos que fala assim ó captação de recursos direto com pessoas físicas e jurídicas ele é o 18 aqui nessa minha nova reordenação mas era para ser para vocês o 8 vocês procuram aí ô Ana é só reforçando aqui com os participantes se alguém tiver dúvida a gente pode ir falando no momento da conversa aqui a Ana para responde porque às vezes a pessoa levanta a mão e aí a gente não consegue visualizar a tempo então pode interromper e fazer a pergunta viu tinha uma pessoa aqui Ana na hora que o Reudson estava com a mão levantada não sei se era Paulo pois é aquela hora que eu falei gente quem mais eu tinha visto duas mãozinhas Paulo pergunte fique à vontade aí viu é agora no momento tem ninguém com a mãozinha levantada não acho que todo mundo já falou não o Paulo não falou não eu acho que ele desistiu é que ele estava com a mão ele estava com a mão levantada virgem antes do Eudson e aí eu passei ele na frente o Eudson e eu acho que ele ficou bravo ah tá eu acho que ele mesmo desistiu às vezes você respondeu que a resposta foi respondida na pergunta do colega beleza tá ótimo ficou de mal não né Paulo que bom isso aí gente não tudo bem então gente o que que é então a contribuição do associado né é um pagamento voluntário daquela pessoa física que faz parte da associação como associado e que tem o objetivo de garantir a manutenção da instituição e financiar as atividades os atendimentos para que ela possa realmente existir não adianta né gente a gente ficar ah montei a entidade o Marcos tá lá pelejando quer montar a entidade aí o Marcos vai fazer assembleia de fundação vai montar o estatuto ah vamos registrar o estatuto para o Marcos existir ai 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 mil e duzentos reais no mínimo o estatuto com a já começou a complicar já vimos que não basta querer né precisa ter outras formas tem alguém com o som aberto gente acho que é o seu Jarbas oi acho que o senhor tá com o som aberto oi ok não é só aproveitar essa oportunidade a Fátima também é matriculada a Fátima também está matriculada consegui matriculada infelizmente deu um probleminha no celular ela vai assistir aqui comigo ok é minha esposa um casal que trabalha junto ama junto é porque eu acho que é problema de configuração aqui no meu celular e no computador eu não estou conseguindo acessar no meu celular não problema não ok é a Fátima ok prazer Fátima seja bem vinda associação dos moradores de Tremebé viu Capuí Ceará combinado então gente o Marcos então já vai agarrar na saída Marcos você tem dinheiro para registrar o seu estatuto Marcos sumiu foi registrar o estatuto enfim isso gente é o primeiro ponto o Sandro pode dar um depoimento aí né Sandro fizemos tudo bonitinho a ata o estatuto e tal quando eles foram registrar precisaram de fazê-lo uma vaquinha aí começou a contribuição de associado então estatuto conta do banco contador viram gente lembrou bem Sandro que eu estava esquecendo só para existir né só para existir eles não atendem ninguém ainda né Sandro que ainda não deu não não estamos quase viu graças a Deus então gente é só para existir foi mil e poucos do estatuto e da ata aí tem que abrir a conta do banco que tem tarifa bancária e tem a contabilidade que ele me lembrou muito bem de enfatizar aqui viu Marcos que não adianta fazer tudo e não ter também o contador para já fazer o registro da movimentação né porque senão a gente não existe prefeito a receita federal a gente não existe financeiramente tá Ana Oi eu tenho uma dúvida com relação ao local porque aqui em Lavras a gente tem uma questão que às vezes né a associação está em local público você vai ter algum tópico que vai trabalhar essa questão ou você pode responder agora posso responder não tem nada específico sobre isso não qual que é sua dúvida não é porque são várias associações que elas elas estão numa sala é que foi cedida pela prefeitura e dentro do Mirosco parece que tem uma questão com relação ao endereço né e aí nós ficamos agarrados nessa questão a associação contato ela tem cinco anos mas nós temos muitas dúvidas com relação a essa questão na verdade nós temos um endereço né de uma reunião que é feita é no é no cômodo de uma pessoa mas é as festividades né todas as reuniões maiores são feitas nessa sala que a prefeitura está cedendo para nós né você pode assim me explicar com relação a essa questão do endereço e dessa questão não tem muito problema não viu é Elaine é Elaine Elaine então o que o marco regulatório fala e o marco né ele se baseia só na parceria você tem uma parceria então com o órgão público é isso você ainda não tem que ter sim sim nós temos assim uma parceria não eu estou falando porque você está questionando o local público né só que não mas você está questionando o marco regulatório e a preocupação com a sede porque você está em vez de fazer uma parceria e está com medo de não poder por causa disso é porque todo ano é todo ano muda assim por exemplo o prefeito muda e fala assim ah vocês vão ter que sair desse local é porque esse local é público e aí nós não temos um espaço maior para ter as festas né para ter as nossas reuniões e eventos né então o que você precisa é ter um endereço de referência né porque isso é exigido lá no estatuto na receita federal em todos os lugares você tem que ter um endereço de referência que você já deve ter lá no seu CNPJ né o que deve ser esse cômodo que você falou onde vocês fazem as reuniões sim beleza então tá lá aí você executa as atividades os atendimentos em locais públicos certo no lugar cedido sim não tem problema nenhum vamos imaginar gente tem um projeto muito bacana que eu conheço que é aqui de Belo Horizonte que chama Projeto Amor eles fazem sessões de cinema na rua para moradores de rua imagina Elayne se eles precisarem de um endereço então você não tem você precisa ter um endereço de referência ou de uma sede ou de uma sala ou de algum lugar esse é o endereço da entidade sim tá e você pode executar onde você quiser eu atendo entidades nas entidades atendo as entidades em Ouro Branco Clafaete Congonhas ainda não tive oportunidade para o Rio Grande do Norte mas eu e Virgínia ficaríamos muito felizes né Virgínia de prestar uma assessoria à beira da praia a qualquer momento então você precisa ter um endereço de referência que é aquele lugar onde vão as correspondências e caso uma vistoria lá do órgão parceiro que você está fazendo vá lá verificar ele veja que lá tem uma salinha que é sua entendi entendi agora comprovar que você tem a experiência necessária para fazer a parceria não tem nada a ver com o endereço aí tem lá uma relação de itens no marco regulatório que fala como que você comprova ah certo ok então tá certo obrigada por nada Ana mas só só para complementar depende do serviço também né é é que o caso dela eu entendi que ela é uma associação que faz eventos não é isso Elan sim é só eventos né a nossa é mais direcionada a informação né e não atendimento assim é mais o atendimento associado com as informações né para o associado né direcionando aos serviços entendeu mas foi boa observação do Sandro porque vamos imaginar né que é o caso do Sandro eles vão fazer um serviço de acolhimento institucional de crianças aí não tem jeito ele não receber o fiscal né gente não comprovar que ele tá funcionando aquele endereço porque as pessoas tem que ir lá pra visitar e ver né que tá de acordo e aí nesse caso quando é um atendimento mais mais delicado mais complexo o alvará de funcionamento né ele acaba dando essa essa garantia aí que o local tá adequado e etc no caso de eventos não precisa pro bem nem tá precisando mais de alvará agora que a prefeitura que mudou seu assessoramento técnico nem existe mais alvará também mas foi ótima lembrança Sandro mas Ana por exemplo né eu posso ter uma associação e ter essa parceria com a prefeitura né e a associação ela pode ser dentro de um órgão público por exemplo pode ser ela pode ter uma sala ela pode ter uma sala com endereço dentro de um órgão público pode só que você não vai usar esse endereço lá no seu CNPJ é essa parte eu não sei porque eu só tô perguntando mesmo né porque no CNPJ você não vai poder usar esse endereço porque ele já tá registrado com uma outra área de atuação tá entendi entendi agora tá certo então você precisa ter um endereço de referência da entidade por exemplo tem uma sala aqui na Santa Efigênia onde a gente raramente atende as entidades mas atende faz nossas reuniões onde eu e a Virgínia trabalhamos né agora eu atendo mesmo nas entidades nas próprias entidades quando eu tô prestando assessoria então quando eu recebo visita do conselho de assistência ou de alguém que quer ir lá renovar um registro etc eles vão lá na nossa salinha porque é o nosso ponto mas eu comprovo pra eles que eu faço as coisas através de relatórios de outras formas certo então você tendo uma organização pra comprovar os eventos que você realizou tudo bonitinho formalizado não tem problema selar uma coisa que tá acontecendo muito também eu não sei se tem associação de tratadores de material reciclável aqui a gente tá vendo isso muito até tentando viabilizar em alguns municípios que a gente tá atendendo da prefeitura ceder o espaço pras associações funcionarem porque um dos grandes problemas das associações é o custo do lugar da água da energia tem que ser um espaço grande né porque tem que poder tem que manter lá o material até conseguir vender numa quantidade maior então os municípios a gente tem conseguido em alguns municípios criar uma área cedida então a associação passou a funcionar nessa área cedida pelo órgão público e aí não tem problema nesse caso o endereço de funcionamento vira esse mesmo do órgão público porque tá lá 24 horas por conta dessas associações tá ô Ana e aí só é uma experiência que a gente teve aqui recentemente né todo o patrocínio doação apoio que a gente faz as associações elas precisam de apresentar uma série de documentos comprovando a existência e aí uma situação que aconteceu com algumas foi que o endereço no cartão de CNPJ estava um e aí o alvará ou alguma outra documentação estava vindo com outro endereço e aí isso deu problema aqui né elas tiveram que fazer uma adequação porque a gente não conseguiu seguir com o patrocínio por conta dessa inconsistência aí então tem que ter atenção também quanto a isso né gente não pode esquecer que a gente existe prefeito burocrático na Receita Federal com base no nosso CNPJ qualquer coisa que mudar na entidade tem que mudar lá ah mudei de endereço tem que ir lá e mudar o endereço do CNPJ mudei minha área de atuação tem que ir lá e alterar na Receita Federal para no CNPJ vir a área de atuação correta às vezes eu pego o CNPJ que está com um monte de área de atuação menos aquela que a entidade faz e aí começa a gerar os problemas na captação de recursos que é o que a Josiane falou ela não conseguiu nem direcionar o recurso a gente tem que estar sempre organizado nessa parte aí documental né na verdade essa é a razão de existir da ProBem o que me motivou a montar a ProBem foi exatamente essa carência das entidades na hora de se organizar na parte de gestão pela questão da documentação né começando do CNPJ depois a questão contábil com os registros e é isso que empata a entidade de conseguir buscar todos esses recursos aqui porque aqui a gente está focando já na parte da captação mas o que que precisa né de documentação antes já é um outro uma outra história mas todo mundo tem que estar devidamente regularizado né então gente o que importa então é que a gente tenha um associado que contribua para a gente poder ter uma renda mínima básica e realmente conseguir existir enquanto organização e aí o que acontece pode ser mensal pode ser trimestral pode ser anual né pode ser conforme o estatuto definir ou se o estatuto não definir conforme a assembleia e todas essas informações o ideal é que constem na fichinha de cadastro associado tá pode chamar termo de adesão de associado ficha de cadastro de associado ficha do associado não tem problema mas precisa ter esse documento formalizado e o mais importante é que o associado tem que contribuir mesmo que seja uma contribuição simbólica tá bom Cristina ainda dentro desse assunto já que a gente explorou bastante a questão do associado então eu digo uma coisa se a gente tiver algum problema por exemplo de manutenção na nossa unidade né e o próprio associado que é o pedreiro por exemplo um pedreiro e ele vai executar esse serviço e ele é associado também existe algum conflito de interesse ele pode receber por isso que tem que pagar pelo fato dele ser associado não tem conflito não mas aí de novo falando sobre a importância né gente da regularização e da formalização ele se ele vai fazer o serviço seu Jarbas recebendo tem que ter um contratinho com ele né e ele tem que receber bonitinho lá pelo serviço que ele prestou perfeito é bom o senhor falar isso porque é uma coisa que eu dou já num outro curso específico gente pessoa foi fazer um serviço eu vou pagar ela 500 reais seu Jarbas contratou o pedreiro para fazer lá uma obra beleza tem que ter contrato gente não pode ser de boca porque se o pedreiro sumir se o pedreiro não aparecer se o pedreiro entregar o serviço mal feito como é que a gente vai dirimir as dúvidas e resolver a situação com o que está escrito no contrato então por mais simplesinho que seja tem que ter contrato ele não precisa ter aquela forma maravilhosa de contratos feitos não no escritório o importante é que ele exista né eu não vou falar que vocês podem fazer a mão no papel de pão porque também não dá mas eu falo assim não precisa ter uma formalização muito né quem é que são as partes o que que ficou pactuado né qual que é a responsabilidade de cada parte e o que que vai acontecer se uma parte não cumprir aquilo porque a hora que está tudo lindo a gente nem lembra do contrato mas na hora que dá uma zebra aí a gente lembra do contrato e chora se ele não existir né então sempre faça um contratinho que às vezes a gente acha que é só uma coisa pequenininha que o moço vai fazer ali né vai arrumar aqui e a gente sabe que instituição é assim você começa da coisa pequenininha e vai só crescendo né aí então vou aproveitar e vou fazer isso aqui vou fazer aquilo ali quando você ver o pedreiro tá lá tem cinco anos então lembre-se de fazer o contratinho tá e a segunda coisa que essa é uma meta minha pessoal recolher a previdência dessas pessoas e agora com o MEI incentivá-las a ter um MEI se elas não têm porque o MEI foi criado com o objetivo de ajudar os profissionais autônomos a terem uma cobertura na previdência né às vezes tem gente que fala pra mim assim ah mas eles criaram pra poder pagar a previdência mas não é isso eles criaram pra que a pessoa passe a ser acobertada pela previdência e ela possa aposentar também e o principal que eu falo não é aposentar eu sou um pedreiro cair da escada se eu for MEI eu vou ter um auxílio ali no período que eu tiver impossibilidade de trabalhar se eu não for não vou ter nada eu não vou ter renda pra poder viver né então é um seguro que a pessoa tem lá na previdência e além dele dele formalizar fica mais fácil até pra gente entidade sem fins lucrativos pagar seu Jarbas vai ter mais facilidade de pagar né seu Jarbas um pedreiro que é MEI que emite nota do que se não emite porque se não emite nota aí começou a gente não tem como contabilizar se a gente não tem contabilizar a gente não pode contratar o que que significa pagar o pedreiro sem nota caixa 2 a gente acha que o caixa 2 é aquele só dos deputados mas não às vezes a gente tem caixa 2 sem saber que é caixa 2 tudo aquilo que eu não passo pela contabilização eu não informo a Receita Federal se eu não informo a Receita Federal é o tal do caixa 2 né eu tô só negando informações então se o pedreiro do senhor seu Jarbas não é MEI oriente a ele a ser MEI tem o SEBRAE tem um atendimento gratuito eles orientam tudo pra pessoa poder se transformar em MEI e o custo que ele vai ter por mês vai ser acho que 65 reais que é o valor mensal de todas as contribuições mas que vai dar pra ele essa segurança né se ele cair machucar ele tem uma renda se quando ele ficar mais idoso ele pode se aposentar enfim eu não trabalho para previdência social viu gente eu trabalho para cidadão obrigado nada então vamos lá gente o importante é que tem a contribuição do associado nem que seja só uma questão representativa tá o FCL levantou a mão ele deve chamar Felipe Carlos Luiz ah ele abaixou a mão aí é será que eu já resolvi o problema dele às vezes ele levantou a mãozinha sem querer ah levantou de novo FCL FLC fale será que ele tá no chat virgem olha aí porque às vezes ele tá sem microfone tá no chat não não sei que ele esteja levantando sem querer né pode me interromper viu vou chamar de Felipe né porque eu não sei é gente então a contribuição associada aquela né obrigatória sem ser obrigatória mas que é obrigatória então a doação da pessoa física já é aquele né companheiro mais light não quero participar das assembleias não quero que você me dê trabalho Ana Cristina se for me dar trabalho eu prefiro nem ajudar eu quero só te ajudar financeiramente eu confio lá na prestação de contas que você vai me mandar eu não preciso estar nas assembleias pra saber onde que o dinheiro foi gasto muito bem aí ele é só o doador então ele vai fazer aporte de recursos né pra associação neste caso sem nenhum tipo de incentivo fiscal né e por que ah porque eu eu confio eu gosto da missão da ProBem eu quero fazer a minha parte pra sociedade minha responsabilidade social e assim vai ok e esse pagamento ele é livre também né vai ser de acordo com o doador eu lá na ProBem tem o doador que doa semestral tem o doador anual e tem a maioria dos doadores que são mensais aí de acordo com o freguês a forma também hoje a gente conseguiu migrar né Virginia quase todos pro Pix né deve ter uns três ou quatro que a gente ainda tem boleto não é é são três o restante gente todo mundo conseguiu a gente fez uma campanha pra migrar pro Pix porque também eles não vão migrar sem a gente chamar né gente quem tem doador aí tem que fazer esse trabalho a gente mandou um e-mail entrou em contato explicando que o Pix além de não ter custo pra ProBem o dinheiro entraria imediatamente na conta e as outras formas às vezes a gente tinha que esperar tinha que gerar boleto tinha custo e aí a gente conseguiu migrar quase todo mundo pro Pix porém tem gente igual esses três que não querem Pix eles querem o boleto porque um tira o dinheiro lá da empresa dele o outro porque manda a secretária pagar então a gente mantém o boleto pra aqueles que precisam de acordo com o freguês o Ana é por isso que você é por isso que você tem lá nos materiais de você uma ficha pra contribuição financeira pra quem e outra pra associado então no caso o associado é uma pessoa que vai participar ativamente da organização ele tá aderindo ao estatuto e as responsabilidades que estão previstas lá e o doador não tá entendi então gente essas opções como eu falei vão variar de doador pra doador tem empresa que usa o telemarketing como forma de buscar essa doação de pessoa física e jurídica eu tenho ficado meio cismada com telemática que eu acho que o filme tá tão queimado né gente a não ser assim uma instituição que tem um nome mesmo que a hora que liga você fala hospital da baleia instituto Mário Pena agora se é pro bem ligar ninguém vai saber quem é só se eu ligar pra gente só que eu conheço né porque o resto do povo não vai saber né virgem vão desligar o telefone na nossa cara e não vai adiantar então a gente tem que pensar nisso antes de escolher a forma de buscar essa doação né o whatsapp também agora tá virando tipo telemarketing né gente tá uma loucura já também então as coisas tem que ser bem pensadas assim uma coisa que eu gosto muito de utilizar na doação de pessoa física é determinar o seguinte qual que é o público que eu quero alcançar na minha campanha eu gosto de segregar o público assim ah eu vou fazer campanha esse ano só com médicos aí eu vou buscar lá a relação de médicos lá no catálogo da Unimed esse é uma boa dica tá gente quero trabalhar com médico baixo o catálogo da Unimed tem telefone endereço de todos a gente não vai precisar comprar mail in list em lugar nenhum e são fiéis porque os médicos estão atendendo lá então quero atender médicos boa ideia não é uma boa Carolina então no passado há muitos anos atrás que não é da época de vocês eu já usei o catálogo mas eu vou falar pra vocês que é preferível não fazer campanha do que usar o catálogo enfim aí vocês fazem uma coisa mais focada né e normalmente escolher um público que vocês acham que tem a ver com a entidade que tá relacionada a causa e aí vocês selecionam e fazem direcionado pra aquele público né porque a gente ficar batendo pra todo lado também é bobagem vai gastar tempo energia vai ficar frustrado porque não vai ter o resultado que a gente espera e muitas vezes foi só gastar um tempinho a mais aí pensar numa seleção melhor do público né ah eu sou de uma associação eu gosto muito nas cidades do interior tem muito essa coisa dos empresários e das lojas né conhecerem as entidades e ajudarem né Banheiro Branco mesmo há uns anos atrás a gente fez uma campanha com os empresários mesmo os lojistas e se eu não me engano foi a PAI aí a gente foi buscar fez uma campanha direcionada pra eles né de apresentar o trabalho e ver como que eles poderiam ajudar financeiramente ou o moço da padaria começou em vez de doar financeiramente doar o pão e enfim mas foi uma coisa bem organizada e direcionada então a gente a gente não pode sair batendo pra todo lado não pra buscar pessoa física tem que ter uma organização não precisa contratar uma empresa de marketing viu gente não precisa ser assim mas a gente tem que ter um mínimo de organização aí pra focar né quem é que eu posso buscar aqui do meu entorno que teria condições de me auxiliar e que teria um eu teria um plus pra ele diferente né ou porque eu sou vizinho ou porque eu sou da área enfim alguém com a mãozinha levantada aí pode perguntar é o FCL de novo mas ele não tá falando ele deve estar esbarrando lá na mãozinha será? coitado eu não estou colocando aqui o chefe que pode interromper e perguntar mas é está ouvindo agora? estamos estamos a gente está aqui querendo saber seu nome FCL Francisco Canindé Leandro muito prazer Francisco deixa eu perguntar é no assunto anterior os prestadores os prestadores de serviço quando tem que ser feito pagamento através de notas fiscais ou porque as vezes a gente recebe só aquele é só aquela notinha feita a mão sabe? então tem que ser nota fiscal mesmo não pode viu Francisco aquela notinha aquilo ali nem existe na verdade aquela que compra na papelaria isso não aquela não serve então é aquele documento ele não é um documento fiscal se ele não é um documento fiscal ele não pode ser contabilizado e se ele não pode ser contabilizado você não está registrando agora gente tem coisas e coisas né vamos imaginar que gente vocês podem me dar só um segundinho que está até na hora do nosso intervalo mas é que é uma coisa urgente aqui oi Márcio bom dia voltou? isso 31 17 isso tá bom isso obrigada Márcio tchau gente era um dinheiro que eu tinha que receber para ProBem de uma de um processo judicial e era o gerente do banco só confirmando que vai depositar vocês me perdoem tá? mas quando é direito e dinheiro vocês entendem né? a gente faz de tudo e tal o Francisco o que que acontece? o correto é a gente ter né tudo bonitinho que acabei de falar vamos imaginar que essa pessoa quem que está fazendo para vocês recebirem? qual que é a profissão da pessoa? o que que ela está prestando de serviço para você? a hora que o Francisco Subeli responde eu ia te falar Francisco que vamos imaginar gente o jardineiro eu tenho uma entidade lá em Conselheiro Lafayette que precisa de um capinador uma vez por ano para capinar uma área grande lá de um lote que eles têm o moço não emite nota já tentamos de tudo convencê-lo a ser MEI ele não quer porque a única coisa que ele faz é capinar aquele lugar até oferecer se eu não quero ser voluntário então não não tem preciso que é ter B então uma vez por ano ele cobra 100 ou 150 reais não tem nota já faz isso há 500 anos na entidade a entidade vai deixar de usar o moço para poder fazer? não neste caso qual foi a solução que eu dei? que só serve gente para casos específicos não é para pegar minha solução e virar festa não ele faz um termo de voluntário com a entidade falando que ele vai lá uma vez por ano capinar e a entidade dá 150 reais para ele como se fosse uma despesa de condução qual que é a única despesa que não tem jeito de ter um documento para comprovar na contabilidade? a despesa de condução certo? condução que eu estou falando é gente um ônibus e etc porque hoje até o Uber já tem recibo daqui a pouco acho que nem ele vai conseguir mais a gente vai conseguir mais fazer despejo de condução para ele então nesses casos esporádicos pequenos e que tem essas particularidades a única solução Francisco é essa agora todos os meus prestadores de serviço todo mês recebem com o comprovam por meio de recibo não existe porque isso significa que eles estão sonegando a receita federal e como eles estão sonegando você está sonegando porque a responsabilidade de recolher a receita federal gente é do tomador de serviço se ele aceita um recibo que não é fiscal ele está sendo conivente com a sonegação e na hora que a receita for cobrar vai cobrar de quem pagou e não de quem recebeu porque a função de recolher os encargos é do tomador de serviço tá então se chegar uma cartinha lá da receita cobrando um monte de dinheiro de sonegação fiscal com juros correção monetária do pedreiro infelizmente não é problema do pedreiro é nosso tem coisa no chat aí gente não estou vendo uns barulhinhos aqui se Francisco quiser voltar Francisco é só perguntar então gente eu queria saber eu queria saber sobre essa campanha virtual como que seria isso nas redes sociais da instituição é você pode usar o Facebook pode usar o Instagram né você divulga lá com o link por exemplo vamos imaginar que a entidade quer buscar doado ou pessoa física você divulga coloca um linkzinho para um formulário do Google para a pessoa fazer o cadastro né que uma coisa gente se você fazer a campanha e pedir a pessoa para depositar lá sem compromisso nenhum a outra é a gente aproveitar para ter o cadastro dessas pessoas né então como a gente tem o Google Forms hoje é sempre bom na hora que faz uma campanha peça ele para preencher os dados para vocês passarem a mandar um cartão de aniversário né convidar para as festas da entidade mandar a prestação de contas então é nesse sentido hoje tem aí o Facebook o Instagram que permitem a gente fazer isso né hoje a gente tem um milhão de ferramentas né tem que ter criatividade suficiente para aproveitar todas não é mesmo ontem mesmo eu estava fazendo uma pesquisa que eu sempre gosto de fazer uma pesquisa geral essas capacitações para trazer umas novidades e achei uma coisa fantástica que eu vou implementar até na ProBem uma moça lá estava falando sobre questões de como captar recursos de formas diferentes e tal e o que eles fizeram uma parceria com alguns restaurantes eu já vou dar o lanche tá gente estou só acabando aqui as doações porque aí quando a gente voltar a gente já passa com outro assunto ela fez parceria com alguns restaurantes e aí o que ela faz ela divulga o restaurante para as pessoas irem jantar ou num determinado dia num determinado período lá e o restaurante dá x por cento daquilo que ele teve de receita né com as pessoas que foram pela campanha repassa para a instituição como doação eu achei tão criativo não é não precisa ser uma coisa que é sempre mas às vezes a gente tem um trabalho para fazer evento né a ProBem fez em 2017 um evento que foi uma feijoada que o pessoal da PIF-PAF na verdade é que organizou para nós os voluntários da PIF-PAF e eles é que tiveram trabalho tá gente eu tô falando que deu um trabalho danado para eles eles organizaram tudo e a gente acabou arrecadando acho que foi 12 mil reais foi bem bacana teve muita gente e tal mas se você pensa no trabalho todo eu fiquei pensando olha se a gente tivesse feito uma parceria com um restaurante né e as pessoas irem para aquele restaurante naquele dia o restaurante podia até servir o prato por 50% a pessoa né pagasse 100 e a diferença vinha para ProBem eu gostei demais dessa ideia da moça do restaurante dá para passar ela para outras coisas né gente eu ainda brinquei se for um lar de idosos a gente pode fazer uma parceria com a farmácia porque tem tudo a ver né não quem for comprar medicamentos esse mês na farmácia tal vai estar direcionando x por cento do ganho do ganho da farmácia para o lar de idosos fulano de tal então dá para pensar muitas coisas aí então gente agora eu acho que nós podemos ir lanchar porque nós passaremos para antes eu vou voltar aqui vocês não fiquem animadinhos com o incentivo não que eu vou falar rapidamente sobre o eu vou passar para vocês sobre o incentivo porque eu estou sentindo que vocês estão doidos com o incentivo não não vou passar não vou falar de governo depois tá é o slide 12 da minha sequência o de vocês aí fontes de recurso governo como são 10 e 10 nós voltamos 10 e 25 pode ser 10 e 20 para começar 10 e 25 gente alguém falou alguma coisa aqui na tela falar do livro manual de fundos públicos tem o horror da bong essa bong me dá trabalho demais vou ter que falar antes do lanche tá sendo gravado gente por favor não mostrem a bong por quê tenho nada contra o trabalho mas tem um estatuto padrão que eles disponibilizam lá que um monte de entidade usa e que quando chega para mim na assessoria a gente tem um trabalho para arrumar gente Marcos por favor estatuto não pode ser ctrl c ctrl v o estatuto tem que ser estruturado para a instituição tá nada de ctrl c ctrl v e nada de colocar todas as ações que existem no planeta terra como seu objetivo e canalidade e eu estava até eu já até falei um dia eu vou ligar para a bong vou pedir para eles um falar para eles por favor muda o estatuto eu te mando um melhor mas não usa esse não porque todo mundo vai lá e baixa o estatuto tá gente as coisas tem que ser feitas para nós porque o coletivo nem sempre funciona essas dúvidas todas que estão aqui depois eu vou tirar então vamos lá 10h25 espero vocês o virgem tem jeito de parar a gravação aí